O Galpão Assuriano Aqui aberenciado Tem da fona, da foneira Viola do meu agrado Gaita, rabeca e pandeiro Um perno afeiçoado Tem mate, tem prazer Fogo aceso do passado Tem, tem, tem Raspa a gente, a mandioca Um festeiro, bicho A fornada de farinha Rosca, cuscuz e biju Tem canha, tem doçaria Pra adoçar mais a doçura Uma garapa gelada Melado, tapadura Tem, tem, tem No interior desse Galpão São por alaço, me ensina Muitas marcas de trabalho Das águas até as coxinhas Se a brisa vem do mar Pra saudade assoliana De quem um dia plantou Sonhos na terra bancana Foi num galpão assoliano E num jogo de capote Mede os olhos insulanos Me prenderam num só bote Que esse galpão assoliano Sobreviva em tradição Sobreviva em tradição Gira que gira Coita fodeiro Pra sempre nesse rinqueiro Gira que gira Coita fodeiro Pra sempre nesse rinqueiro Gira que gira Coita fodeiro Pra sempre nesse rinqueiro